E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Reino da Serpente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Guilherme, e para você que já me conhece ou já me acompanha, você deve estar se perguntando, cadê o Laurice? Bom, meu amigo escamoso está aqui dentro da toca dele, ele resolveu entrar aí na hora do vídeo, então eu falei, bom, fica aí mesmo, eu apresento sozinho. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. O assunto de hoje, gente, é itens essenciais que você tem que ter no seu terrário, e como organizá-los, como distribuí-los da maneira correta. Beleza? E antes de começar, só dar um aviso, eu vou distribuir o vídeo em três partes. Primeiro, eu vou falar um pouco dos itens, depois eu vou falar como organizá-los da maneira correta, e por último, eu vou mostrar o meu terrário, para vocês terem uma ideia, uma ideia melhor, entendeu? Uma ideia olhando, certo? Porque eu acho que mostrar na prática, no visual, é sempre muito bom. Primeiro, é legal explicar, depois vocês vão ter uma noção visual de como que a distribuição fica. Eu vou mostrar um pouco aqui, rapidamente, mas no meu terrário, vocês vão ter uma ideia melhor ainda. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Bom, eu estou com três itens aqui, que são os itens essenciais que você tem que ter no seu terrário, mas são quatro. O quarto item não está aqui, vocês já vão entender o porquê. Bom, então, explicando rapidamente cada um, uma toca, imagino que todos esses itens que estão aqui, gente, vocês já devam ter visto alguma vez na vida de vocês, tá? Então, por isso que eu não vou, eu só vou falar de cada um rapidamente. Uma toca, tá? Eu vou fazer um vídeo melhor sobre tocas, tá, gente? Falando qual que é a melhor toca, qual é o melhor tipo de toca, tá? Não vou falar hoje, porque senão vai ficar muito longo. Mas, uma toca, uma pedra, lembrando que tem que ser uma pedra áspera, tá bom? Por quê? Porque as cobras, elas trocam de pele, imagino que a maioria já saiba disso. E, quando elas trocam de pele, elas precisam de uma superfície áspera para raspar a pele, para criar atrito com a pele delas, com a pele velha, e a pele velha vai ficar na superfície que eles estão raspando, e eles vão rastejando para fora dela, tá? Para quem nunca viu, gente, tem zilhões de vídeos no YouTube, se você pesquisar aí, serpente ou cobra trocando de pele, você vai achar vários resultados. Aí você dá uma olhada, só para você ter uma noção de como é que funciona. E, um pote d'água, beleza? Esses são os três itens essenciais que estão aqui na minha frente, né? Porque o quarto item, eu vou falar agora, o quarto item é uma fonte de calor artificial, certo? E essa fonte de calor artificial serve, primeiramente, por quê? Por que tem que ter uma fonte de calor artificial? Porque, para quem não sabe, as serpentes são animais que não regulam a própria temperatura corporal. Eles dependem de fontes externas de calor. Por isso que é normal vocês verem, vocês verem, não, né? Quem fica na cidade, não, mas quem vai ir para o interior, entendeu? Quem já foi para o interior ou gosta muito de fazer trilha, essas coisas, entendeu? Gosta de ficar no meio da natureza, já deve ter se deparado, em algum momento, com serpentes ou lagartos esticados, tomando sol, certo? Por quê? Porque eles estão absorvendo o calor externo do sol, porque eles não conseguem gerar calor como nós humanos geramos. Então, eles precisam de fontes de calor externas para manter o seu metabolismo funcionando, beleza? Então, a temperatura deles é de acordo com o ambiente. Se tiver frio, eles vão estar mais recolhidos, menos ativos. Se tiver calor, eles conseguem ter uma atividade metabólica mais rápida, mais acelerada, entendeu? Então, por isso que é importante ter uma fonte de calor artificial no seu terrário, certo? Quais são as três fontes de calor que você pode ter no seu terrário? Você pode ter uma luz térmica, certo? Uma luz térmica, gente, para quem não estiver lembrando ou nunca estiver visto, se você for no aquário ou no zoológico, para quem já foi, deve ter visto na seção dos répteis que no topo do recinto das cobras e dos lagartos tem uma luz amarela. Aquela luz é uma luz térmica, certo? Ela não serve só para iluminar o local do animal, ela serve também para aquecer aquele local, certo? Então, aquilo é uma luz térmica. Se você já foi no zoológico ou no aquário, você deve lembrar. Se você nunca foi, vá um dia que você vai ver, beleza? Os outros dois itens são uma pedra de aquecimento, certo? Uma pedra normal como essa, opa, quase. Uma pedra normal como essa, só que ela vai ter um fio que vai ligar na tomada e vai gerar calor, certo? E o último item é uma placa de aquecimento, certo? Porque ela tem dois tipos. Ela tem a fixa e a móvel. A fixa, que é a que eu tenho, por isso que eu não consegui trazer ela para cá, ela gruda no chão do terrário, certo? E ela vai esquentar o substrato que estiver acima. Porque a placa de aquecimento, para quem não sabe, gente, ela é um item que fica no fundo de tudo. Ela fica no fundo do terrário, certo? E ela vai esquentar o que estiver acima, que no caso é o substrato. Então, a placa de aquecimento fixa, você fixa ela, obviamente, em um canto, né? Você gruda ela em um canto e ela vai gerar calor para o substrato que estiver acima. A placa móvel é a mesma coisa. A única diferença é que ela não fica presa em um lugar só. Você pode mexer ela para onde você quiser. Beleza? E para quem estiver se perguntando, qual que é a melhor fonte de calor? Assim, eu prefiro a pedra ou a placa de aquecimento. Mas se você quiser usar a luz térmica, também não tem problema nenhum, certo? Eu estou apenas dando a minha opinião, a minha preferência pessoal, beleza? Bom, agora vamos falar da distribuição dos itens no terrário, beleza? Só para ficar claro, para facilitar, imaginem só que aqui, daqui até aqui, até a borda, a borda na minha direção, é a largura e daqui dessa borda até essa borda é o comprimento de um terrário, tá? Imaginem que isso aqui é um terrário fictício. Você vai organizar o seu terrário dessa maneira que está aqui. Toca de um lado, pote d'água no outro e a pedra no meio, entendeu? A pedra tem que ficar um pouquinho afastada dos dois para o animal ter espaço para poder trocar de pele mais facilmente, tá? Para ele poder ter uma área de atuação para tocar de pele com mais facilidade, certo? Ah, Gui, por que tem que ser nessa formação? Por que, gente? O que acontece? A toca tem que estar sempre próximo da fonte de calor. Para facilitar a explicação, eu trouxe aqui uma pedra normal também, outra pedra comum igual a essa, só para simular como se fosse uma pedra artificial de calor, uma pedra de aquecimento, tá bom? Então, imaginem que essa pedra é uma pedra de aquecimento. Ela, como fonte de calor, tem que estar onde? Tem que estar ao lado da toca, certo? Se fosse uma luz térmica, ela teria que estar em cima da toca. E se fosse uma placa de aquecimento, ela teria que estar onde? Embaixo da toca, certo? Gerando calor para a parte de cima, certo? Ela ia gerar calor acima da toca, ou melhor, para a toca que está em cima dela. Então, no caso, simulando com a nossa pedrinha, nossa pedra de aquecimento fake aqui, o que acontece? Ela vai gerar calor, ela vai gerar calor aqui e a toca vai esquentar, certo? O interior da toca vai ficar quente. E como eu disse, os répteis são animais que precisam de calor externo para poder regular sua temperatura, certo? Então, quando você coloca a fonte de calor próximo à toca, é muito mais fácil para o animal obter esse calor, porque a toca é um ambiente fechado, o calor vai ser obtido mais facilmente, né? Ele vai conseguir ser armazenado mais facilmente dentro da toca e ele vai se manter por mais tempo, entendeu? Porque é um ambiente fechado, entendeu? Então, a fonte de calor tem que estar ao lado da toca. E por que o pote d'água tem que estar oposto? Porque o pote d'água vai fazer o contrário, ele vai deixar a temperatura mais baixa, certo? Porque esse canto aqui, do terrário, ele vai ser um canto mais frio. Esse canto vai ser um canto mais quente, certo? Porque a água, ela vai deixar esse canto mais fresco. Então, quando o animal estiver em dias muito quentes, por exemplo, ele vai optar por ficar mais aqui, do lado da toca, não do lado da banheira, ou dentro da banheira, certo? Em dias mais frios, ele vai optar por estar aqui dentro da toca, certo? Que vai estar mais quente. Então, é importante que esses dois estejam em lados opostos, beleza? Lembrando que a temperatura do terrário tem que estar entre 28 e 30 graus no canto quente, certo? Que é o canto onde vai ter a toca e a fonte de calor. E entre 24 e 26 no canto frio, tá? Que é o canto onde tem a nossa banheira, nosso pote d'água, beleza? Se você puder arranjar um termômetro, certo? Aquele termômetro de parede, dois, né? Pra colocar um em cada canto, é legal. Se você não conseguir também achar caro, não tem problema. Até hoje eu não tenho, né? Quero arranjar um, mas até hoje eu não tenho. E tô tranquilo, né? Não tive nenhum problema com temperatura no terrário. Além da temperatura, gente, o pote d'água tem uma outra função importante. Ele vai, além do animal beber água, óbvio, né? Não vou nem entrar nesse assunto porque isso é óbvio. E sim, cobra bebe água pra quem estiver perguntando. Tem gente que me pergunta, cobra bebe água? Sim, cobra bebe água. Além, como eu falei, dele beber água e dele controlar a temperatura, ele vai controlar a umidade também do terrário. Porque a água vai evaporar, certo? E vai gerar uma umidade, que também é importante para o terrário. Nem de mais, nem de menos. Tem que ter a umidade adequada para o seu terrário. Beleza? Bom, gente, eu acho que foi isso, né? Essa parte da distribuição dos itens do terrário. Espero que tenha ficado claro, tá? Lembrando, fonte de calor e toca tem que estar em um canto. Seja a fonte de calor qual for, seja a placa de aquecimento, seja a luz térmica, ou seja uma pedra de aquecimento, tem que estar no mesmo canto da toca, certo? Toca e fonte de calor em um canto, pote d'água em outro. Sempre opostos. Nunca do mesmo lado. Beleza? Ah, um item extra, tá? Que não, é um item bônus, tá? Se você não tiver, não tem problema. Mas que seria legal você ter, se você conseguir, é uma toca extra, certo? Isso aqui não é uma toca, tá? Isso aqui é um tubo de papelão, tá? Mas que eu uso como toca. Por quê? Porque do mesmo jeito que em dias quentes, dias frios, ele vai querer um local mais aconchegante, mais quentinho, em dias mais quentes, gente, ele pode querer ficar numa toca mais fresca, entendeu? Aí você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma toca e colocar ela, opa, para, e colocar ela próximo ao pote d'água, certo? Não precisa ser exatamente ao lado, porque às vezes você não vai ter espaço, né? Às vezes o terrário, a largura dele não permite. Mas só de colocar, por exemplo, aqui, já vai estar ótimo, porque ele não vai estar do lado da fonte de aquecimento, certo? E vai estar perto do pote d'água, entendeu? Então, se você puder ter uma toca extra para o animal ficar em dias quentes, né? Se você conseguir colocar ela perto do pote d'água, show! Se não conseguir, não tem problema. Isso aqui eu fui arranjar só recentemente. Até hoje ele não tinha, até vai, até um ano atrás ele não tinha esse negócio aqui. Então, não tem problema você não ter, beleza? Isso aqui é só um item bônus, que se você puder ter, show! Então, agora, gente, eu vou estar mostrando para vocês o meu terrário, beleza? Eu vou estar mostrando como que é distribuído os itens nele, né? De uma maneira mais prática para vocês entenderem, tá? Porque isso aqui é uma ilustração bem básica, só para vocês terem uma noção. Então, agora eu vou estar mostrando para vocês o meu terrário e já volto, beleza? Bom, pessoal, então vamos mostrar aqui a distribuição do terrário do Lawrence. Antes de mais nada, para quem estiver se perguntando que coisa preta é essa daqui, isso é um saco de lixo, entendeu? Para facilitar quando eu quiser trocar de substrato. Porque esse substrato aqui, vocês podem ver, é fiapos de madeira. Então, para não ter que ficar catando com a mão um por um, ter que ficar tirando com a mão, eu pego esse saco plástico, né? E puxo tudo de uma vez, aí sai praticamente todas as madeirinhas, né? Para facilitar, né? Ter mais praticidade na hora da troca, certo? Eu sei que ele é muito bonito, mas como eu disse, a questão não é estética. Aqui, a questão é praticidade. Então, vamos para o que interessa? Bom, vocês podem ver que a toca está do lado oposto do pote d'água. E aqui está a fonte de calor, né? Como eu disse, a minha fonte de calor é uma placa de aquecimento fixa, né? Então, ela está exatamente aqui embaixo da toca, certo? Então, ela está gerando calor, aquecendo essas madeiras que estão aqui embaixo, nessa parte aqui com essas madeiras, né? Tanto que você põe a mão, você sente que está quente aqui. E o calor, ele é armazenado dentro da toca. A toca, por estar exatamente em cima da placa de aquecimento, ela acaba ficando com o seu interior quente. Beleza? Aqui, vocês podem ver que eu tenho duas pedras ásperas, tá? Essa que estava no vídeo e essa é uma outra. E eu fiz meio que um corredor, para quê? Para facilitar para o Lawrence a troca de pele. Porque quando ele passar por aqui, o que acontece? Ele vai ter os dois lados meio que fazendo atrito com a pele dele, em vez de só um lado. E isso auxilia ainda mais ele na troca de pele. Então, se você puder ter duas pedras térmicas, não, duas pedras ásperas para auxiliar na troca de pele, melhor. Beleza? Aqui, temos a toca, né? A toca não quente, né? A toca fria, vamos dizer assim. Vocês podem ver que ela está mais perto do pote d'água e ela não está em cima da fonte de calor, que é a placa de aquecimento, né? A fonte está exatamente aqui, ó. Ela está aqui em cima. Então, ele tem uma segunda opção de toca para dias mais quentes que ele quiser ficar escondido. Beleza? E, como falei, o pote d'água totalmente oposto da nossa toca. Beleza? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como funciona a distribuição das peças no terrário, tá? E eu vou ficando por aqui. Mas antes disso, gente, eu vou dar o recado final do vídeo que eu criei um quadro novo, né? Acho que eu vou chamar de quadro, né? Dá para chamar de quadro isso aí. Que todo final de vídeo eu vou falar alguma frase relacionada à natureza, certo? E esse quadro eu chamo de língua da cobra ou língua da natureza. Eu acho que língua da natureza é mais legal porque ele, digamos, é um assunto mais focado para a natureza em geral e não só para serpentes. E a frase de hoje, gente, é a natureza fala, mas os humanos não ouvem. Ou seja, a natureza, ela tenta nos comunicar sobre os maus-tratos que estamos fazendo com ela, sobre as matanças desenfreadas, sobre animais em extinção, sobre florestas pegando fogo, sobre o aquecimento global, sobre enchentes, certo? E ela tenta nos dar esses avisos, ela tenta falar com a gente através desses acontecimentos. Mas nós não ouvimos, né? Nós continuamos fazendo esses absurdos, muitas vezes, que é botar fogo em florestas, que é poluir mares, rios, levar espécies à extinção, entendeu? Poluir o ar. Então, isso é uma maneira da natureza falar com a gente, mas nós não ouvimos, certo? Por isso que a frase de hoje é a natureza fala, mas nós não ouvimos. Beleza? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, like. Se não gostaram, dislike. Não tem problema, eu preciso da avaliação de vocês e também a divulgação do vídeo, que é muito importante nesse momento. Se você tem alguma dica, alguma crítica, ou qualquer coisa que você queira dizer, comentários, por favor. Eu vou estar lendo e respondendo na medida do possível. E se você gosta desse assunto, gente, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo vídeos relacionados à criação de serpente em casa. Ainda tem muita coisa pra trazer. Como eu falei, eu vou trazer vídeo de toca. Eu vou falar de... Eu vou falar de... Sobre a troca de pele do animal. Eu vou falar também sobre alimentação. Eu vou falar sobre manuseio. Eu vou falar sobre muita coisa ainda. Ainda tem muito assunto pra ser falado. Beleza? Se você gosta desse assunto, se inscreve aí, que você não vai se arrepender, tenho certeza. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, gente. Um abraço e até a próxima.